...te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perderia Mata, mata! Só matricular as crianças na escola não adianta nada Para concorrer com os asiáticos, o pessoal do Europa Central Temos que ter educação de boa qualidade para todos Você sabe disso melhor do que eu Para você a educação é ficar cantando em coral? É? Brincar de tocar violino? Você está se dobrando, eu te conheço Você ouve a música e a sua resistência diminui, eu te conheço Essa música está prejudicando o currículo da nossa escola Olá, meu irmão! Ele é um professor, a história da arte é uma disciplina A música tomou conta de tudo Eu não estou conseguindo controlar Eu sou a diretora Sabe o que vai acontecer? Não, se pitar uma fiscalização do ministério aqui Eu vou ser demitida Você não vai ser demitida Mata, presta atenção Agora você vai ter que ajudar Você vai ter que botar toda a sua experiência para funcionar Ou vai dar tudo e nada Ajudar? Eu estou acabando de dizer que a sua música está afundando a minha escola Agora você, praia, o que você acha mesmo desses garotos? Vou arrumar emprego com músicos, não é sinfônica? Por que não? Vai depender deles Mas nem você que é o paganino em pessoa conseguiu Eles vão conseguir? Isso aqui é uma escola pública Não esqueça E não consigo atalho musical Pense grande, Marta A música pode trazer a família desses meninos para a escola Isso, isso O quê? A solução para acabar com a violência A gente já trouxe daqui umas 50 vezes Vamos abrir a escola nos finais de semana Para os alunos Para os pais dos alunos Para as crianças abandonadas Gente que não tem para onde ir Sábado e domingo Vamos fazer isso Esporte é uma Música é outra Aí que eu entro Que você entra Que o professor Romão entra Coisas que o ministério vive ressentando no papel A gente está fazendo na prática Sem ministério Quem é que está fazendo? Nós estamos fazendo Mas principalmente quem? Você, meu amor Porque você é o chefe Você é o comandante Quem é que vai ser promovida? Você, Marta Quando a gente tem que avançar Você está ouvindo? Marta Você está ouvindo isso? Ouviu? 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 Eles estão tocando no pátio É lindo Mas eles precisam de mais espaço Mais instrumentos Mais professores Nós estamos em recursos Mas a gente vai ter que ir à luta É sério Ei, dá um tempo Agora eu quero Vamos lá 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 Não no olá Vamos lá Oi, eu estou Alguém encontrou, Gabriel? Eu falei professor Ele está chateado com vergonha Mas disse que vai ser um grande violinista Ele disse isso? Disse! Disse! Ele disse que vai ser um grande violista? Disse! Disse! Acabou a aula, por aí! Você pega leve! Tchau, professor! E aí, professor? E aí, professor? Ô, velho! Estou um pouquinho atrasado, né? Desculpa aí! Faz uma semana que você não vem, algum problema? Então, vim avisar que eu não venho mais! Não venho mais por quê? Eu preciso cuidar da minha vida! Pra você não ter cuidado da sua vida? Cuidar da minha vida me virar! Não dá pra se virar e vir à escola? Não! Tá bom velho, tá avisado! Então, vou ainda aí, ó! Depois vou mandar a Valéria entregar o violino pro senhor! Não, não precisa! O que é que o senhor disse? Eu disse que não precisa! O violino é seu! Não precisa mais devolver! É, mas o senhor me deixou levar emprestado! Então eu tenho que devolver! Agora eu tô te dando o violino! Não precisa mais devolver! Ô, pera lá, professor! Você vai precisar do violino! Você vai precisar dele muito mais do que eu! Tô dizendo que eu não vou mais na escola, então não vou precisar! Agora você vai precisar dele! Vindo ou não vir na escola? Você vai precisar! Ah, eu! Não vem com essa querer saber mais de mim do que eu, não! Não, velho! Eu que sei das minhas coisas, ô! Paguei nada! Mas vamos ver! Você é quem sabe! Seja feliz, ok? Não! Pera aí! Agora eu quero saber por que eu vou precisar dele vindo ou não vindo na escola! Aí, ó! Não liga a mínima, velho! Eu arrebento esse lixo aí em mil pedaços e daí! Muda alguma coisa na minha vida, ó! Aí, ó! De qualquer lado que eu me viro, os caras me pegam! Se eu dou mole, os caras me apagam! Se eu fico esperto, os caras me apagam do mesmo jeito, mano! Então, o dia a mais, o dia a menos! Com o violino, eu sempre tô nem aí, mano! O único instrumento que eu preciso, ó! É esse aqui, ó! Mentira! Você quer saber de uma coisa? Por acaso, você sabe o que é isso? Isso! É a minha companhia! Nunca mais a solidão leve! Acredite! Quem aprendeu a tocar um instrumento musical nunca mais vai estar sozinho! Eu posso arrebentar isso, meu amigo, sem pedaço! Não vai te atacar! Você sabe por quê? A música me acompanha! A música também não vai te largar a verre! O seu violino agora é tão precioso pra você, como o ar que você respira! De volta não! Cuida dele! Como se fosse o grande amor da sua vida! É só bater a porta! Que coisa a gente vai ter que dar! Legal! Tira! 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 Tia Lusa, Tia Lusa, o que foi? Ai, que susto, o baralho! O que foi? Ai, meu Deus, se hoje eu não toco com meu carro blindado, eu tenho certeza que agora estava sequestrada em alguma favela. Mas não me tem que falar uma coisa aberta, você é gelosado, o que foi? Eu canso de falar que meu jogo é roberta, não para no palau, arrisca, passa do vermelho. Ai, meu Deus, eu prefiro ficar no hospital do que não está te vendo, não é? Um imbecil me para na Lorena com a 9 de julho, foi parar o carro, foi encostado em dois pivetes, um com uma pistola maior que a outra, e a vontade foi dele na cabeça, só que o imbecil acorda e arranca. Que perigo você passou em Jerusalém? Graças a Deus, não tiraram. Bom, mas pelo si, pelo não, você estava num carro blindado, é? Ah, é, eu morri no morro, mais uma mistilhação ao vidro, furar toda a lataria da Mercedes. Deve qualquer coisa, Jerusalém. Ai, tudo, meu amor, me dá um trai martinho, um belinho, alguma coisa. Um trai martinho, pronto, trai martinho. Ai, meu Deus, e o pior é que eu acabei de chegar de Nova York. Bom, é a quinta vez que eu faço essa triangular esse ano, olha. Londres, Madrid, Nova York. Mas, gente, em Londres tem ira, tem homem-bomba. Em Madrid tem ETA, Al-Qaeda. Em Nova York tem Al-Qaeda. Em Madrid, que eu, coitadinha, sou assaltada no novo que juro com a Lorena. Olha a pobreza. Só mesmo depois de tudo que você passou, Jerusalém, você nunca esteve tão linda, é? É, 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 é. Obrigada. Bebe, 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 vai. Pronto. Quem é você, garota? É a nova namorada dele? É. Somos apenas amigos. Amiga? De um galinha como Ed? Não dá, meu amor. Jerusa, 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 que calúnia, é? Ah, tá, tá, tá. Deixa eu explicar pra que eu vim aqui. Fala. Como você sabe, a minha fundação está trazendo mais do Romandupta da Índia agora em setembro. Mas claro que sim, filho. Que diguei Romandupta, né? Sugeri que ele tocasse caro nos bombes. O Guarani! Tá, 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 tá. Dona, eu quero você nessa jogada. Ah, bom. Mas eu quero fazer outra coisa. Dica. Eu quero subir Brasília regendo Vila-Lobos. Pensei tudo já. Pera aí. Que era assim. Não dá pra nada aos ministérios. Mas é uma alívio. Uma beleza. Já tem que ser tudo na minha cabeça. Já falei com a Globo. Eles querem porque querem fazer um trecho ao vivo fazendo um link com o Fantasma e ainda vão fazer um belíssimo making-off pra passar no video-show. Que bom. Ai, vou convidar o presidente, Dona Marissa. Pode adorar. Pode adorar. Pode adorar. Você, meu amor. Você gosta da minha ideia. Adoro. Ideia maravilhosa. Ai, que bom. E você, garota? Gosta da ideia? Meu Deus. Eu acho que vai ser um acontecimento inesquecível. Ótimo. Deixa a logística da coisa com você. Sempre lembrando que quem está trazendo Gupta ao Brasil é... Jerusalal Cantra. Imagina se alguém esquecer, né, Jerusalal? Eu que estava esquecendo. Pera aí. Fala. A secretária do Gupta me ligou dizendo que ele criou e dirige pessoalmente uma orquestra pra crianças carentes lá na Índia, sei lá, parece que em Goa. Bom, quer saber se temos alguma coisa parecida com isso aqui no Brasil pra levar o maestro? Com o que eu saiba, não tem nada parecido, não. Dona, não. Hã? Tem sim. Ah, é? Tem sim. Tinha um músico de conservatório que tá dando aula de música com umas crianças carentes lá da favela da periferia. Ele até... Ele até tentou fazer a sinfônica comigo, mas não conseguiu. Tava muito abaixo da exigência técnica. Pareceria um violinista profissional. Meu céu. Esse que é uma coluna desgraciada. Laerte. Ele se chama Laerte, Bonan. É, Laerte. A escola é Santo Inácio. Peraí, vem cá, vem cá. Esse Laerte é um violinista bonitão, gostosão, lindo, já conheci ele. Interessante. Mais arrogante, sabia? Tem a ele o meu cartão. Ele prometiu um emprego melhor. Ele nunca me ligou. Quem ele pensa que é? É, foi noivo de Bruna, não é Bruna? Não fomos noivos, Bonan. Só namoramos um tempo. Não acredito. Nós duas temos o mesmo gosto para homens. Vem cá, vem carinha. Vale a pena levar o Maestro para ver isso? Essa coisa? Não, nem pensar. Levar o Roman Gupta naquela favela para se agafe do século um vexado lugar. O lugar é para o pé. Não, aí você tem razão. Cara, nem eu mesmo consegui voltar lá, viu? Já sei o que eu faço. Manda um e-mail para a secretária do grupo que está dizendo que aqui no Brasil não há nada parecido com o que ela quer e pronto. Fechado. Fechado, fechado, fechado. Fechado. Galera, você fez isso maravilhosa. Não precisava fazer esse almoço. Aliás, esse aqui não é um almoço. É um verdadeiro banquete. Bom, já que você gostou do almoço, prepare-se para a sobremesa. Vigieta. Senhores confeiteiros do palácio, podem entrar. Parabéns pra você, parabéns! É uma data querida, parabéns! Muita felicidade, parabéns! E os dois doces, parabéns! Parabéns pra você, parabéns! É uma data querida, parabéns! Muita felicidade, parabéns! Muita felicidade, parabéns! Meu Deus, meu irmão, só uma alegria, obrigado! É só não me conforme de ter perdido o VR e o capilé. Mas eu prometo que vou compensar vocês com o trabalho redobrado. Prometo. É desejo? É! Bom, antes de você cortar o bolo, a gente vai te entregar o nosso presente de aniversário. Que é? Todo mundo ajudou a contribuir com esse presente, cada um fez uma parte. Preparado, Leandro? Ali de tudo isso, já tem presente? Claro! Que é! Ali, ó. Aqui, professora! Aqui, professora! Agora é, minha! Atenção! Ali, Marcos! Hoje durante é! Hoje vemos! B drinking. Amém. Amém. Professor Robão! Basta! Basta! Professor Robão! O BR continua tocando! O Capilé está tocando! Professor Robão, seu monstro! Você sabia de tudo! Você que arrumou o violino para eles! Você também estava sabendo, Marta? Por que não me contaram, pô? Porque era seu presente de aniversário. É. Era surpresa. Vocês não sabem da maior. A Valéria me contou uma coisa maravilhosa. O Baito Capilé, ele fica escondido atrás do jatobá assistindo o filho tocar violino. Isso quer dizer que ele gosta de ver o filho tocar violino. Aconteceu alguma tragédia? Não. Não aconteceu nada. Mas por que essas caras? Não saiu o apoio com que a gente estava contando. Marta, você não ia falar com a Jerusa? Não esquece. A Jerusa sequer me atendeu. A secretária dela me deixou meia hora, esperando o telefone. Senhora, ela não pode atender. Senhora, ela está em hospital. Quer deixar o telefone? Senhora. Eu deixei. Ela telefonou para você? Nem para mim, a Valéria. E o ministério, professor? Ah, esquece o ministério. Eu falei com aquele professor lá, expliquei para ele, implorei. Ele disse que não tem recurso nem para merenda escolar. Quanto mais dinheiro para a música. E ainda tripudou. Romão mete uma coisa na cabeça, Romão. A arte é o supérfluo do supérfluo. Idiota. Nós fazemos o quê agora? Desistimos? Não, não, não... Porque isso foi rápido! Belimigito, cuidado com afinação! Será que isso tá bom? O que aconteceu? Podia ter sido muito melhor... Fui eu... Vamos tentar mais uma vez, vai... Não, professor, eu posso fazer uma pergunta? Ah, tudo isso que tu fala. É verdade que a orquestra vai acabar... e não vamos tocar mais? Ê? Quem falou uma mistério dessas projetas? Então falando, professor, como não tem dinheiro, não tem apoio, O governo não mandou parar com a aula de música. Ô, professor, e a gente fica como? Vamos ser mandados embora da escola? Ô, professor, a gente não quer parar não, senhor. Não gosta de ficar com o senhor. A gente quer que a gente vá embora, não. Ninguém vai mandar daqui embora. Onde foi que vocês ouviram tanta besteira? Foram que é só essa semana. Nós vamos continuar, Jurema. Até o fim. A única coisa que aconteceu... Eu vou descobrir como a Cris saiu da escola. Nós não vamos ter mais um pequeno apoio que uma empresa ia dar para a nossa orquestra. Só isso. Nós tivemos algum apoio até agora? Não. Nós não chegamos até aqui. Vamos continuar. Até o fim. O único apoio que eu preciso... O de vocês. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Eu já disse. Nós somos o matrimo. Se nós continuamos juntos. Como matrimo um vivemos pelo outro. Ninguém nos derruba. Pega as suas coisas devagar Sem fazer bagunha Professor, será que pegaram bem? Claro que não Quando eu vim pra cá ainda moramos de atobar Ele tava armado Meu Deus, o Capilé Você vai te pedir pra matar de uma ambulância Não precisa Não precisa, ele tá morto O que foi, Laerte? Mataram meu filho e Dona Marta Mataram o Capilé Ah não, não, não Não, não Ainda agora ele tava sorrindo Brincando Volando o pneu pra baixo e pra cima Ele queria voltar pra escola Ah não Ah não Ah filho querido Ah filho obediente Obediente até pros despropósitos do pai Que não soube perceber os perigos rodando a vida desse anjo Mataram o Capilé Mataram o Capilé Mataram não de ti Eu matei Eu matei Dona Marta Eu matei Dona Marta Se eu tivesse fechado ele na escola Ah Agora ele tá aqui Se eu tivesse confiado em meu senhor, professor Agora ele não estaria morto Ah não 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 É um garoto, Romão É um garoto Ah meu Deus Não É um garoto Ah 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A época mais feliz da vida desse garoto Foi quando ele estava lá na sua escola Cantando, tocando Eu diria ele da escola Viz professor Aqui, diante de vocês Diante dele, de todos Eu quero dizer que a partir de hoje Eu vou fazer o que tiver o meu alcance O que eu puder pra ajudar o senhor Na sua escola, na sua orquestra Você já pode voltar comigo Dá licença, senhor, eu volto Posso me despedir dentro? Se eu me permite Claro, velho Vocês eram meus? Eu devia ter deitado E não você Eu, eu que não presto Mas você Você sempre ficou um menino bom Sempre quis que eu saísse do crime Quanto eu Não acho justo Ô, capilé Você sempre quis que eu fosse um músico, né? Então, capilé Agora aqui, ó Diante de Deus De você De todo mundo Daqui pra frente, mano Minha única arma É o violino Graças Graças E cada vez que eu tocar Onde você estiver Você vai escutar e saber Que eu tô tocando violino Pra você Pra você Ó, moço Despedido o nosso alívio Como ele gostaria Como músicos Como católicos Ó, peseiro Sua E dora Ate Dade Possa Sui Cris Sui Póri Ó Música Eu não acredito, eu não acredito! Marta! Marta! Corre aqui, Marta! Marta! Você já é uma celebridade, você está no jornal, e não é na crônica policial, hein? Deixa eu ver, eu leio pra você, depois você lê. Um sonho se realiza. A orquestra de meninos carentes da Escola Santo de Nácio, na favela do Croata, é hoje quase uma realidade. O violista e regente da rocha viana, enquanto ensaiava o coral, declarou que esse projeto só foi possível graças à dedicação e empenho de uma mulher heróica, que desconhece o medo. Minha diretora Marta Sampaio, meu amigo filósofo e biólogo Romão Estenberg, e de toda a comunidade do nosso bairro. Não é fantástica? É fantástica! Ah, deixa ver! Não, não... Tem foto? Ainda não, né? Mas amanhã você está no faltão, aposto, aposto! Coisa maravilhosa! Ele é heróica e sem medo. Viu? Filósofo! Eu nunca soube do poço pilósofo! É coisa do Leandro. Ele já viu? Não, ainda não. Ninguém viu. O jornalheiro acabou de me mostrar. Ele vai ver. Hahahaha! 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 Professora Bruna, preparada pra Beethoven? Dica, dica... Paixão da vida minha! Eu? É, paixão. Eu sou a paixão da sua vida? É, minha dionda, querida. Falso! Não! Não! Ordene, não fez essa cara feia pra mim. Ordene que eu cumpro, diga, mate a sopranocheca. Eu vou lá e mato a sopranocheca com uma cunhalada no coração. E o que você quer? Eu não quero que você mate ninguém, porém. E o que você quer? Eu quero... Aqui. Um pezinho que age, um pezinho. Eu quero que você me escale com uma espala da orquestra com o maestro Román Gupta. O quê? Foi isso mesmo que você ouviu. Aqui! Sim, sim, sim. Román Gupta vem pro Brasil daqui a quinze dias pra reger o Guarani. Eu conheço essa ópera melhor do que ninguém, Bonanno. Eu quero que você me escale com uma espala da orquestra sinfônica. Não, não posso. Ospala é um moço existente. Eu quero que o mundo me veja como espala da orquestra, Bonanno. Não, não. Não, não. Não, não. Deve ser Román Gupta. O que queira? Vou a providenciar. Mas... Não, maestro, sim. O que queira? Sim, maestro, vou. Até lá, Gupta. Passar muito bem. Merda! O que que foi, Bonanno? Ele quer conhecer o Laerte. Pelo esgrachaco daquele violinista, o Yashinobo. Tá tocando com ele em Berlim. Eu sei. Diz que o Laerte é um grande violinista. Que Laerte é um regente de muito talento. É. E ele quer conhecer o Laerte lá, naquela favela das crianças da periferia. E agora? Agora temos que apelar pra Jerusalém. AAAAAAAH!!! Ooh! Ahhhhhhh. Obrigado.